Uma carta de Inglaterra para a nossa filha. Sabes de alguma coisa? Eu não. O que é que tu achas que é? Sei lá, não faço ideia. Por amor de Deus, espera pela miúda para abris a carta, está bem? É claro que vou esperar pela Maria. Não vou abrir uma carta que não é minha. Não vais abrir. Sei lá se não vais abrir. Marco, porquê é que tu me tomas? Oh, não, que has estado a controlar toda a gente. Eu? Aponte a abrir uma carta que não é para mim. Logo de manhã, a discutir. Olha, é por causa do teu pai. Fiquei muito esclarecida. Olha, filha, está aqui uma carta para ti.